E aí, família, suave? Tá na fome, hein, Titânio? Mestre? Porra, velho, tô nada. Agora que eu tô voltando a jogar de novo, pessoal. Titânio, é bom jogar de The Carrier não. Escolha outra lane. Tá hypado com o servidor lá, o Titânio? Pô, com certeza, mano. Muito, tipo, muito. Não joga mais de lane? Joga, Titânio. Olha eu bugado! Eu fui ler assim, Titânio, não joga mais de lane. Ah, velho, sério. Eu tô lendo pelo celular, buguei tudo, velho. Bunch e Banner de Akali, né? Toma pedra, toma pedra, toma pedra na cara. Toma W. Hitão. Toma outro ataque. Pedra, 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 pedra na cara, pedra. Oh, look at this build. Let's go, let's go. Kill this motherfucker. Oh, o cara tá aí, bot aí, mano. Cês tão louco? Fodas! Tô indo aí, velho. Fodas. Ele tá aqui, ó. Olha o cabrito! Mata o cabrito, mata o cabrito. É o catagão, cheve. Tô cabrito. Cabrito, cabrito. Tive, 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 tive. Tive! Oh, flashuiana. Oh, my God. Oh, my God. Need help to push? Yes? Não, não. Não? Não. Cê vai ficar louco assim na lane. Maybe, maybe. Alright, alright. Você joga tão bem, Titânio. Congratulatios. Thank you. Oh, nós podemos matar, bot. F*** this head. Oh, hello guys. I'm here. You coming? It ain't my fault. Tô indo Dead Tornado E o Dead Bro Que S Tá rindo aí, bobo Parece que você tá, mano Sei lá, velho Pega a Jona aí Pega a Jona aí Vai, vai KaraBot aí Tépa, tépa, tés Jks PP Oriar o Bambi Vamos, Chita Pela ÉORTB Temos, tudo certo Temos Pedra Pedra, 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 pedra Titã, o que você prefere? Sua solo que eu cheio de bolivianos e venezuelanos Ou ter a oportunidade de depilar o faker? Cara, eu fico pensando O que a pessoa pensa antes de falar um bagulho desse, velho Tá ligado? Ele fala, mano, tô sem nada pra fazer Eu vou falar uma merda, foda-se Ele vai lá e fala merda, tá ligado? É, o famoso gênio contemporâneo, né Galho quer o tabote Quem? Galhão? Mil pra bote, é, ele mil pra baixo Vai arranjar nada, nossa, filho Olha o que eu fiz aqui Look at me, primo Sem hillbots Oh, você devia ser preso, amigão Mano What you... Caralho Puta mid? Não precisa, na real Não precisa Véi, essa Oriana tá chapada, velho Iiiiii Fodas Ah, deu velho O cara tem flash, mano Como é que vocês não mataram ele, velho? Não vou Não sei Mano, que jana sequelada, velho Vai morrer, vai, vai morrer Você, você, vá Olha Olha Look at this play, dude Ah, descendo compra pink Irmão, se tu for ver o histórico do CBLOL E do circuito Procura aí quem é o TheCurric mais compra pink no jogo Vai dar nóis Bye the way Não Valeu pelo sub aí Mas, oh, calma Chuva de fog Que merda, cara Pijak, se você tepar, você mata três Quer tepar não? Então tá bom, não quer tepar É isso aí Aê, caralho Vai, pijacão Faz tua festa Tomou o counters? Cara, se ele morre, ele vai pistolar, velho Se cada um leva o seu, né Cara, ele não consegue matar ninguém, velho Sério Relaxa, titã Já falei que hoje você tá no meu pano, velho Ai, buceta Tomou mais um hit, velho Porra Porra Caralho Tomou ter um zagueiro, velho Porra, que cara burro, velho Esse cara de galho é uma piada, velho Olha a A chutando, cara Porra, é essa? Eu não entendi Ai, cara Vai se fuder, pô É ligado, velho Meu Lu está Sob efeito de narcóticos, velho Não, velho Sim Eu jogo LOL, moleque Relaxa Pimperoi Chegou para te salvar Não Me ameijai, velho Fé pra tu, fé pra tu Ah, morri É, ó O cara meldou aqui, velho Caralho Ah, titã não tá puro, guys Tô ganhando é o jogo, velho O que você tá falando Ai, velho Sério O Lili é muito forte, velho Sim Olha como é forte Errei o time, velho Chegou Chegou Corre Eu tô falando isso, não Você pode? Que é isso, você tá Que é isso, amigão Nossa Vapo Ai Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ajuda Ai, eu sou muito bom Vai se fudendo Oh meu Deus Olha o flanco Pink Pimenta Do Brasil Holy shit, bro Ó Sabe de quem é Que é o do pai Óbvio que não Trouxe Joga de Lili aí, boba Tenho uma raiva de Lili, sabia? Ele vai pular e eu vou zonear, velho Caramba, amigão Já tá em 2021, já? Tô Caralho, essa Ashe Vendeu tudo Comprou uns ônibus, velho Morreu Sai de mim, cara Toma, toma Toma, toma Mata esse cara Morreu GG Valeu, titenzinho Vamos mutar aqui, amigão Muta aí, velho Que isso, velho Grosso Tchau 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 Tchau